A CIDADE NO BRASIL Sai de cima, você tem o sangue azul, azul piscina Nego, eu sou a sina do terceiro mundo As coisas queimam ao meu redor É bem pior do que você tá vendo Quando tudo voltar ao pó, mó cotó Não vamos voltar a vender veneno Comprar um terreno, quanto tá chovendo Grana que se a mama for vovó Vai querer ver o bebê de perto, então tenho que ser esperto É um jogo de dominó Fikivik, vaporubi Trazendo alívio pra juventude Descogestionando seu fã-clube desde 1900 e YouTube Grana pra poder comprar um rumbi Alguma coisa pra dar pra Judite Compensar o tempo e o medo da polícia Que a arte é janela, desculpa, eu saí da vitrine Guigui virou, me ligou Luiz, meu primo, usa jaleco Mano, se meu pai tivesse, vivia Tá puto comigo, porque eu tô de brinco Eu também odiava ficar em casa Até o dia que eu fui morar sozinho Não quero a carona e passar o seró Caralho, só quero um pouco mais de carinho Ninguém realmente tá rico aqui Os caras me tiram Correntes falsas, mulheres pagas Não curtem rap, não com esse estilo Qualquer promessa é menor que o destino Vou dar o máximo de viste Que o inimigo meu tem astra, barca, blazer, arma, cu e medo Porque nós é PC Vocês tão agindo como siameses A cópia da cópia é muito mais fake Sou mais o funk que assume mesmo Que quer dinheiro, é menos fake O que dura pouco, igual o Mustafari do Marco Luke Grava outro take com outro look Todos eles com o mesmo truque Lázaro nos ajuda Rumi de rima, ruim de flow Bom de patrocinador Sangue ruim, ruim de mira Você quase me acertou Sangue suga, sai de cima Você tem o sangue azul Azul piscina Vê que eu sou a sina do terceiro mundo Lázaro avisa pra trás Que eu tô muito feliz Em ver os dois juntos Desde cobras e lagartos Eu torci por vocês Mano, juro que orgulho Esquece isso Trampar pra globo Eu não te julgo Também me submeto Pois todo preto Só quer afresco Família perto Em um lugar seguro Preto, negro, crespo Praga Faca nas trecas No estúdio do Batman Porque não podemos ligar pros homens Olha o que fizeram com o Rafa Braga Desculpa eu Quando eu falei da prata Tava cego Isso não muda nada Ainda me olham do mesmo jeito É muito pior do que eu imaginava Tava cego 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 Tava cego